Amores, hoje pra vocês é Shopping New Bancas e hoje eu estou num fornecedor muito bacana que trabalha com os conjuntos Coleção de inverno, já chegou aqui na Jande Modas, as peças muito bacanas aí pra vocês, conjuntos de plush, também de lãzinha E que eu tenho certeza que vocês vão adorar, então já vão deixando aí um like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo Porque vai ajudar muitas pessoas, vocês amores que me seguem só no Youtube e também me sigam no Instagram O Instagram está cheio de novidades, e agora vamos conferir todas as novidades aqui da loja Jande Modas Shopping New Bancas, setor amarelo, corredor 5 e a banca da Jande Modas que está trabalhando aqui com a coleção muito bacana Coleção de inverno que já chegou aqui, banca 2268, vamos conferir aqui as novidades Temos conjunto em lãzinha, olha que bacana gente, aquele conjunto de lãzinha com 3 peças Temos a regata aqui por baixo, a calça e o cardigan, olha que legal o cardigan Esse conjunto de lãzinha vamos ter várias cores e está com um precinho muito legal de R$ 75,00 Vamos ter cores e vamos ter tamanhos M e G Gente, olha, conjunto em plush, com touca, com zíper, a calça tem bolso, olha que bacana Também vamos ter várias cores e está com um precinho muito legal Gente, coleção de inverno com preço legal New Bancas, setor amarelo, banca 2268, é aqui a banca da Jande Esse conjunto em plush, precinho de R$ 65,00 e tem tamanhos PMG e GG, que é o diferenciado, hein gente Ela tem tamanhos Aquele conjunto com detalhe em pérola, só puxar aqui para vocês verem um pouquinho mais Tecido inelprene, que está muito bacana Vou focar um pouquinho mais de perto para vocês verem, olha, detalhezinho em pérola Tem bolso, tem detalhe aqui na perna, precinho de R$ 60,00, está muito legal, gente E vamos ter tamanhos PMG E a coleção de inverno que está sucesso aqui na banca da Jande, gente, está legal demais Aqui vamos ter também um vestidinho já, manga 3 quarto, bem rodadinho, com cintinho Tecido em viscolinho forrado e o valor de R$ 45,00 está muito legal Agora tem uma coisa que está sucesso demais aqui na banca da Jande, gente São os Blaze em alfaiataria, olha que bacana Cartãozinho da loja Jande Modas, tem WhatsApp, tem Instagram Mas vou deixar todas as informações aí para vocês Blaze em alfaiataria que está show Com esses botões dourados, tem bolsinho, olha, tem bolsinho bem bacana Detalhe de botão dourado aqui E tem um diferenciado aqui na manga Aqui você pode prender, né, para usar a manguinha mais curta E também pode usar ela normal, tá Então temos várias opções de cores Blaze em alfaiataria, delinho Vamos ter tamanhos PMG e GG E o precinho de R$ 45,00, gente, está muito legal Preço de R$ 45,00, Blaze de linho, gente, está muito legal mesmo E vamos ter várias opções de cores Temos também aquele conjuntinho kimono O shortinho, que está legal Com o carga, que está muito bacana Precinho aí, amores, de R$ 35,00 o conjuntinho kimono Está muito legal e vamos ter cores Vamos ter lisos e estampados E as cores dos conjuntos, gente, olha só as cores do conjunto Temos aquela cor rosê, esse é o de lãzinha Temos rosê, preto, cinza, marsala Aquele tom de um lilászinho O verde, o vermelho e aquele verde militar Sucesso demais esse conjunto Só quantas cores bacanas Preto, azul, marinho, azul, pink Temos muitas opções de cores Blaze em bengalim Também vamos ter aquele blazinho mais curtinho Com botãozinho em bengalim Precinho de R$ 25,00 e os tamanhos PMG e GG Está bacana demais, né, gente? Olha só, está bacana demais Toda a coleção, conjuntos de inverno aí para vocês Vestido em linho, forrado, manguinha 3 quarto E também o blazer em alfaiataria que está show, gente Com precinho de R$ 45,00 Precinho imbatível E aqui no New Bancas, né? Então é só você chamar aí a loja no WhatsApp Gente, olha só Ela faz envio por ônibus de excursão Aqui na região do Braz Também faz correio, tá? Ela faz correio acima de 10 peças Podendo ser 10 peças variadas E está muito legal toda a coleção aqui Da Jane Modas Que aqui é Shopping New Bancas Shopping New Bancas, banca 2268 Setor amarelo É isso, amor Eu espero que vocês tenham gostado Ela faz correio e ônibus acima de 10 peças Se inscrevendo aí no canal E deixando uma curtida Ficando por aqui hoje Beijo, beijo